Eu, Camila Sanseverino, junto à equipe Odonto Vila Olímpia, temos o compromisso em reabilitar nossos pacientes com um sorriso confiante e assertivo. E para que possamos entregar esse sorriso tanto funcional como estético, aplicamos pós-extrações à lúmina PTFE, visando uma recuperação de forma efetiva e preservação do rebordo alveolar. Outro biomaterial que, no meu ponto de vista, é sem dúvida alguma excelente é o Lumina 7, pois quando indicado como aglutinante ou estabilizador de partículas do enxerto, otimiza o tempo de cicatrização. Sou Camila Sanseverino, dentista, participante do quadro Beleza Renovada, do programa da Eliana. Os casos das participantes são complexos e temos pouco tempo para entregar. Sendo assim, temos que adotar soluções que facilitem nossa vida clínica. Com respaldo em pesquisas, artigos científicos e aplicabilidade clínica, eu definitivamente confio nos produtos Critéria.